Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Nilton e junto com a professora Erika nós damos aulas particulares e personalizadas de inglês por Skype ou WhatsApp, focados em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E vamos para a nossa dica de inglês de hoje! Hoje vamos aprender como responder a pergunta How do you get to work? How do you get to work? é a mesma coisa que How do you go to work? Ou, em português, como você vai ao trabalho. So now, listen and repeat. Como você vai ao trabalho? How do you go to work? How do you go to work? Eu vou de trem. I go to work by train. I go to work by train. Eu vou de ônibus. I go to work by bus. I go to work by bus. Eu pego o ônibus da minha casa para o trabalho. I take a bus from home to work. I take a bus from home to work. Eu vou de carro. I go to work by car. I go to work by car. Eu dirijo para o trabalho. Eu vou de bicicleta para o trabalho. Eu ando até o trabalho. Eu ando até o trabalho. Eu ando até o trabalho. faça uma frase com um desses verbos nos comentários e... Melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore e Seu Inglês. Transmitimos aulas ao vivo, aqui no YouTube, nas sextas e sábados à noite. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype, individuais, focadas em conversação, personalizadas e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Um grande abraço and see you next class!